No vídeo de hoje você vai descobrir quem é maior diante de Deus. Normalmente quando vemos pessoas sendo abençoadas e vencendo na vida material, então nós consideramos essas pessoas abençoadas e vencedoras. E claro, se Deus tem abençoado, nada mais nada menos, Ele quer que essas pessoas sejam testemunhas vivas do seu poder. Mas quando nós falamos da salvação, do reino de Deus, é completamente diferente a maneira de se ver. Nesse mundo, quanto mais poder a pessoa tem, maior ela é. Dependendo da posição que ela ocupa, ela é maior em comparação a outras pessoas que têm uma posição menor. E nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada que Jesus, ensinando os seus discípulos, Ele nos mostra que o maior diante de Deus é totalmente ao contrário daquilo que vemos, pensamos ou imaginamos. A Bíblia diz que houve uma discussão entre os discípulos, qual deles era o maior. Você vê que o ser humano tem essa tendência de querer ser o maior, de querer ser o primeiro, de sempre ser o mais importante. É ou não é verdade? E isso aconteceu também no passado entre os discípulos. Já para você ver o sinal da falta de humildade. Aliás, alguém disse que humildade é uma virtude que quando você descobre que tem, você acabou de perder. E isso acontecia também com os discípulos. A Bíblia diz em Lucas, primeiro vamos ver Lucas capítulo 9, versículo 46. E é importante frisar isso, os acontecimentos tinham agravado isso naquela época, porque Pedro andou sobre as águas, Pedro, por exemplo, foi ao monte da transfiguração com Jesus, foi Pedro que recebeu dinheiro para pagar o imposto. Então, tudo isso agravava ainda mais a situação entre eles. Ora, nesse momento que eles começaram a discutir quem era o maior, Jesus chegou. E a Bíblia diz assim, Sabendo Jesus o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto de si. Quer dizer, Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabia o que se passava dentro deles, dentro, no interior deles. E aí Jesus pegou uma criança. Eu já vou falar sobre a criança e por que Jesus usou o exemplo de uma criança. Mas, semelhantemente, nessa colocação do maior, aconteceu também em Mateus capítulo 18. Naquela hora aproximou-se Jesus, os discípulos, e perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Então, os discípulos queriam saber quem era o maior lá no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Então, Jesus chamou a criança para dar a eles o exemplo de quem era o maior. Primeiro a discussão, quem era o maior entre eles. E depois a pergunta de quem era o maior no reino de Deus. Ora, quando Jesus colocou a criança no meio deles, a criança era o exemplo da verdadeira riqueza. Porque a criança, ela traz dentro de si uma pureza. Começa aí a salvação. Quando uma pessoa, ela tem um coração puro diante de Deus, então ela tem a capacidade de ver a Deus. Jesus estava ensinando a eles a respeito da humildade. E uma coisa que eu quero pontuar aqui, humildade, existem dois extremos. E esses dois extremos devem ser evitados. Humildade não é pensar menos de si, como fez Moisés. Quando Deus falou Moisés, você vai ao Egito livrar o povo. Ah, eu não posso, eu não sei falar, eu não tenho capacidade. Eu isso, eu aquilo. Isso não é humildade. Humildade não é pensar menos de você, como fez Moisés, quando Deus o chamou. E também não é pensar mais de si. Porque às vezes a pessoa tem esse problema. A pessoa acha que ela é mais importante do que realmente ela é. Ela tem essa visão, esse pensamento a respeito dela. Ora, nós vemos aqui, nesse versículo, tanto em Lucas capítulo 9, como em Mateus capítulo 18, que Jesus, ele prontificou uma criança para ensinar aos discípulos o que eles tinham que fazer. Agora, a pergunta é, por que a criança? A criança, a criança, ela não é dominada por ambições. E eles estavam assim ansiosos em saber qual era a resposta. Quem que Jesus ia dizer que era o mais importante entre eles, e até no reino de Deus? Todos eles ansiosos e preocupados. Jesus poderia dizer, Pedro é o mais importante. João é o mais importante. Tiago é o mais importante. Mas Jesus, simplesmente, ele ignorou a pergunta deles. E com a criança, ele os ensinou. E ensinou a nós e nos ensina também. A ambição, ela é um sentimento que move milhões de corações. É ou não é verdade? Você sabe disso. Ambição faz a pessoa esquecer que nada ela trouxe para esse mundo e que nada ela vai levar desse mundo. O ambicioso, ele não consegue enxergar dessa maneira. Ele não consegue ver dessa forma. Então, o exemplo da criança, justamente para mostrar a eles que a ambição não agradava a Deus. Eles, os discípulos ali reunidos, eles tinham uma visão carnal do reino de Deus. Eles queriam saber quem era maior no reino de Deus, quem mandava no reino de Deus, quem seria o mais importante no reino de Deus. Eles queriam saber, eles queriam que Jesus apontasse quem era o mais importante no meio deles. Ou seja, eles queriam promoção pessoal, eles queriam sucesso pessoal, eles queriam posição importante. E não é isso que o ser humano busca. As pessoas, até mesmo aquelas que buscam a Deus muitas vezes, elas têm esse coração. Uma outra coisa que nós podemos apontar com o exemplo da criança que Jesus, ele nos ensina, é porque a criança não tem preconceitos. Não existe preconceitos com criança. É ou não é verdade? E quantas pessoas, até cristãos, são preconceituosos, infelizmente. A criança, ela acredita naquilo que nós falamos para ela. Você que tem criança, você sabe disso. A criança não, ah, eu me sinto feia, eu me sinto gordo, eu me sinto magra, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. Não, criança não tem preconceito. Criança é livre disso. E a terceira lição aqui é a humildade. A criança é humilde. E humildade é uma virtude que agrada a Deus. Humildade é uma virtude que agrada a Deus. No livro de 1 Pedro, no capítulo 5. Muito bacana esse versículo. E eu quero compartilhar com você. 1 Pedro, no capítulo 5. E no versículo 5 também. Ele fala a respeito da humildade. E ele diz, no trato de um para com os outros, singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então Deus, ele resiste o soberbo, mas ele abençoa aquele que é humilde. Humildade de coração. A simplicidade. A pessoa que tem essa humildade, ou tem esse coração de criança, como Jesus está dizendo, essa pureza de uma criança, então ela confia como uma criança confia. É ou não é verdade? Criança não desconfia de nada, nem de ninguém. Ora, quando você tem esse coração, você tem o desejo de fazer os outros felizes. Não há malícia, não há ódio, não há raiva. Não há nada ruim guardado dentro da pessoa. Então você tem o desejo de fazer outros felizes. O seu coração não tem arrogância, porque o seu coração é como um coração de criança. Desejos egoístas, de querer ser maior do que o outro, um querendo ser maior do que o outro, isso não existe. Porque é um coração transformado. Então Jesus, depois de dar o exemplo da criança, ele disse, respondendo a pergunta dos discípulos, que eles perguntaram quem é o maior entre nós. Aí Jesus disse assim, aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Então Jesus falou, vocês querem descobrir quem é o maior entre vocês? É só descobrir quem é o menor. Quem é o menor? Quem quer ser o menor? Ninguém quer ser o menor. Todo mundo quer ser o maior. Todo mundo quer estar em uma posição de destaque. Todo mundo quer fama. Todo mundo quer ser celebridade. É ou não é verdade? Jesus disse, o maior entre vocês é quem for o menor. Isso é muito importante. Normalmente as pessoas servem àqueles que estão acima, porque tem alguma coisa, um benefício para dar a elas. Mas ela tem dificuldade de servir quem está no mesmo nível dela, e muito menos abaixo, porque que lucro eu tenho de servir uma pessoa que está abaixo de mim? Eu não tenho lucro nenhum. Ela não tem nada para me dar, ela não tem nada para me oferecer. Mas Jesus disse que o maior é aquele que é o menor. Isso é fácil falar, difícil praticar, mas é a palavra de Deus. E quando você tem esse entendimento espiritual, então ele te abençoa. Você quer saber quem é grande diante de Deus? Grande diante de Deus é aquele que é o menor, que tem um coração aberto, puro, sincero, em agradar a Deus. Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. Aqui no nosso cart tem um link. Clique nele e você vai ser direcionado a um vídeo que eu preparei, que chama-se Como Orar. Vai ensinar você a falar com Deus. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Tchau, tchau.